Bicho! Seus motos, eu canaria! Antes de mim eu te matou! Antes de mim eu te matou, seu desgraçado! Eu vim pra te passar o seu sangue! Eu sou o Lúcio, você desgraça! Oh, milagre! Oh! Isso aí é o que a gente passa no nosso dia a dia. O sujeito tá louco. É rota, é mariano! É história, hein! É castanilha! Cidadão, saia! Saia de dentro da casa aí, mão na cabeça aí, irmão! Rato, vamos ver! Quando tá trabalhando eu tô comendo sua mulher! Tá uma boquequeira! Isso! Sai de dentro da casa aí, bro! Chegou, vamos invadir lá e vamos pegar ele! Lá que ele tá transtornado aqui! Atira, bichão! Bocha! Não vai entrar não, bro! Vai, vai, vai! Chegou, vamos! Espera aí, pera aí! Tá aí dentro do quarto! Vamos pegar ele aí, chegou! Com o pé! Com o pé aí, vamos! Porque ele tem furicido, tá ameaçando a família aqui, correndo atrás dos outros no meio da rua! Abre! Abra a porta aí, rapaz! Abre! Sai com a mão na cabeça que não vai acontecer nada, bro! Sai! Sai com a mão na cabeça aí, bro! Sai com a mão na cabeça aí, velho! Socorro! Isso! Deita no chão aí, velho! Deita no chão, rapaz! Deita no chão! Senão nós vamos atirar! No chão, bro! No chão! Deita no chão! No chão! Nós vamos atirar! No chão! Nós vamos atirar! Chivo, põe uma algema nele aí! Não vai machucar, Chivo! Foi Chivo também! Isso! Clarei, Chivo! Não vai machucar! Parei! Não vai machucar! Cuidado com faca aí! Não, se ele reagir aqui, eu já tiro nele, Chivo! Eu estou com o pé quebrado! Põe a algema! Põe a algema nele! Eu estou com o pé quebrado, Chivo! Que velho é sua cara! Isso! Valentão! Não sou valente! Vem! Correndo no meio da rua de polícia, ameaçando! Eu sou a polícia não treinado! Certo! Sim, senhor, sargento! Sou cachorro adestrado, senhor! Vira! Sim, senhor! Vira! Lembra! Senta! Senta no chão! Senta no chão! Isso aqui, ó! A casa nesse estado aqui, ó! Ela ameaçando o senhor de 80 anos! Ameaçou até tomar para o sobrinho aqui, ó! A casa desse aqui, o mau cheiro! Terrível! Terrível! Só bagunça! Chivo! Chegou adestrado! Vai ser adestrado! Pito, pudo! Isso! Puxa também para esses carros, Chivo! Vamos tu ir! Esse aqui! Aqui é a... Violência não cessa, não! Você vai no meu braço, ué! Vai entrar aí com Deus ou não? Vamos comigo, rei! Vamos comigo, eles vão me matar! Eu vou com você, Marcos! Para de gritar! Em nome de Jesus, sossega! Policial falou que vai me matar! Ele não vai me matar! Isso aí é o que a gente tem! Isso aí é o que a gente tem! Ele vai matar você, não! Para com isso! Para! Deixa quebrar tudo! Isso aí é... Dando a patrimônio, porque o X já estava fodido! Era! Isso! Fala, Assunção! Fala, Assunção! Fala, Assunção! Fala, Assunção! Para com isso, Marcos! Ele vai me matar! Não vai, não! Fala, Assunção! Calmo! Isso aí é o dia a dia nosso! Eu estou aqui! Marcos, eu vou com você! Eu sou o Rabin, rei! Para com isso, eu vou com você! Eu sou o Rabin! Até para o meu braço! Eu vou com você! Desamarrar meu braço! Eles não vão desamarrar você! Ele vai me matar! Ele falou dentro do carro que vai me matar! Ele não vai! Eu vou com você! Ele vai me matar! Ele vai me matar! Ele vai me matar! Ele vai entrar na viatura, viu? Eu tenho um final trágico! Porém, a gente teve toda a cautela e toda a paciência para agir dentro do princípio da legalidade! Me ajuda! Isso! FIRI! E se você conseguisse começar hoje a criar o seu negócio online altamente lucrativo, podendo fazer isso a partir da sua própria casa usando o seu tempo livre, por exemplo. E se você pudesse ter um negócio online que precisasse de pouco tempo investido? Uma, duas horas por dia ou mais, depende de você, é claro. Porém, com um rendimento altíssimo. E se você pudesse sair do seu emprego atual e se livrar de trânsito, chefe, ônibus, viver uma vida com liberdade, fazendo o que você gosta perto da sua família, ou continuar no seu emprego, se você gosta dele, a escolha é sua. E se você tivesse liberdade de tempo e decidir o horário que vai trabalhar, de localidade, decidir aonde vai trabalhar, principalmente liberdade financeira. O que eu vou te mostrar nesse vídeo pode te proporcionar literalmente tudo isso. E eu sei que parece bom demais pra ser verdade, né? Eu pensava isso também, até eu descobrir que tudo isso que eu falei é só o começo. Então, vamos lá. Vamos lá.